Fala galera do Luxuosidades, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de fazer uma comparação aqui que muitos me perguntaram por e-mail sobre isso daí, tá certo? A comparação é a seguinte, tem muita gente que gosta de alugar aí um imóvel por temporada e tem dois sites aí que vem ranqueando muito bem na internet, tá certo? O primeiro site é o Airbnb, que muitos já conhecem e o segundo site é o Alugue Temporada, certo? Em alguns casos aí também aplicativos você encontra ele como HomeAway Então eu quero fazer a comparação seguinte Você que está querendo alugar um imóvel por temporada o que eu mais recomendo para você não ter surpresa no final aí da sua locação em questão de valores e algo do gênero aí é você realmente utilizar o Airbnb Por que eu falo para você utilizar o Airbnb? Porque o HomeAway ou o Alugue Temporada é uma porcaria É um lixo, sinceramente falando nisso As pessoas que tem lá dentro, sim, são pessoas na maioria dos casos idôneas sempre cumprindo o, digamos assim, com a locação do imóvel Porém agora o que eu digo que é um lixo? O Airbnb você vai lá, você vê o valor do imóvel, a diária o que o imóvel oferece, tudo certinho Você consegue já fechar pelo próprio aplicativo Agora o Alugue Temporada não O Alugue Temporada é diferente Você tem que fazer o que? Ir lá, ver o imóvel, aí tem o preço lá Só que eles não colocam se é o preço mesmo, se é o preço sugerido, o que é Aí você acaba, digamos assim, alugando um imóvel Que nós chamamos de gato por lebre Por que eu falo isso? Porque esses dias eu fiz uma simulação lá E entrei em contato com a pessoa para fazer esse teste Para poder passar para vocês aqui O imóvel da pessoa estava a 300 reais a diária Para passar aí alguns dias Na data de Réveillon Aí nas proximidades de Fortaleza Mais precisamente na praia de Cumbuco O que que acontece? Eu fiz lá a simulação Você veria que 7 dias daria aproximadamente 2.100 reais Aí quando você entra em contato com o proprietário O proprietário simplesmente fala para você Que o pacote custa em torno de 8 mil reais Mas por que tudo isso daí? Porque ou é o proprietário Eu não sei como que funciona Por trás do site do Alugue Temporada Eu não sei se é o proprietário que alinha os preços Ou se é o site também que faz isso O AirBnB independente também de quem fizer isso Eu sei que faz com muito mais confiança Já utilizei locações no AirBnB Fui bem recebido E não tive surpresas com o preço Então entre AirBnB e Alugue Temporada Eu falo para vocês Vão de AirBnB Que vocês não terão surpresa alguma No final do seu orçamento Tá certo? Porque infelizmente Enquanto o Alugue Temporada não melhorar Eu não recomendo para ninguém Porque realmente é uma caixinha de surpresas Tá certo? Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir Compartilhar esse vídeo aí E favoritar muito Todas as nossas redes sociais E até o próximo Tchau 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 Tchau